Fala um pouco sobre essa situação, a ligação sempre tá caindo, né? Mas tenta falar pra gente aí, resumidamente, sobre esse desaparecimento. Seu nome é Miriam. É Miriam. Miriam, você foi a senhora que ligou pra mim? Foi, eu moro aqui no Trevo, na entrada da cidade. Sim, na entrada da cidade. E me conta resumidamente da sua situação aí, sobre o desaparecimento aí da sua irmã. Tudo bem? Ela é mais velha do que eu, agora sim, 40 anos que ela desapareceu. E o pessoal lá em Ribeira de Combal, minhas irmãs, tentou ligar lá pra rádio de lá, mas na rádio de lá não estão conseguindo ligar pra saber notícia dela. E aí pediram pra eu ligar pra rádio daqui, pra ver se Deus me abençoou, que eu tenha essa sorte de encontrar a minha irmã. Minha querida, olha só, eu trabalho muito com rede social, né? O vídeo já está sendo gravado aqui. O vídeo no Facebook, vou pegar esse vídeo, vou repercutir para todos os grupos de WhatsApp da região, Santo Tom Jesus, Valença. Vou tentar entrar em grupo de Ribeira do Combal pra ver se eu consigo achar a sua irmã. Me passa aí o nome dela, tudo certinho. Se você tem... O nome dela é Marlene Dantas dos Santos. Marlene Dantas dos Santos. A família dela é de Ribeira de Combal. Tem uma irmã que chama Luciene, Ana Glora, Ailton, que é o irmão dela, Renilda, Miriante é eu, e a pessoa que criou ela, que está no lugar de ser mãe, Ricélia. Ela, meu pai já morreu, o nome dele era Joel, que é filha de Joel também, Dantas dos Santos. Aí eu quero saber se o senhor pode enunciar aí o desaparecimento dela, porque eu estou ansiosa para me contar a minha irmã. Tem muito tempo que eu não vejo ela, e eu quero saber se ela... Deus espere que ela esteja viva, né? Porque eu quero saber a notícia que a minha irmã esteja viva e boa e com saúde. Que eu estou desesperada, só saber a notícia dela. Imagina, minha querida, emocionante essa situação. Hoje, ela tem quantos anos? Ela é mais... Eu fiz agora, domingo, 52 anos. Eu sou do dia 2 de janeiro, e ela é mais velha do que eu. Se ela tiver, é uns 50 e poucos anos. É uns 58, uns 57, por aí assim. Entendi. Vamos tentar passar esse vídeo, inclusive, para todos os grupos aqui da região. Vou botar no Instagram, no Facebook. Vou ver se eu consigo, através de parceiros. Eu peço quem vê por aí, pelo amor de Deus, e ver a notícia que ela estiver viva por alguma cidade por aí, que dê notícia, entre em contato com essa rádio daqui, que essa rádio daqui é maravilhosa. Rádio Muniz é espetacular. Porque a gente pediu a Deus. Não tenho como agradecer o Senhor, se o Senhor fazer isso para mim. Sim, minha querida. Pode contar comigo, nosso amigo aqui, Vanderson Santana também. Vanderson, tua palavra vem para dar para ela aí, Vanderson. Claro, com certeza. Dona Miriam, quando ela desapareceu, há 40 anos atrás, ela estava em que cidade? Sim, sim. Quando ela desapareceu, aí eu nem sei dizer em que cidade ela estava, porque ela já tinha saído de Ribeira de Pombal. Disseram que viram ela no Jorninho, lá perto de Ribeira de Pombal. Mas foi engano. A pessoa que disse não contou não, porque minhas irmãs saíram lá para procurar ela, e não me propôs em lugar nenhum. A minha irmã, que mora em São Paulo, me ligou hoje, me pediu para eu anunciar aqui na rádio daquilo, para ver se vocês nem se encontram aí. Pode contar com a gente, minha querida. Eu vou pedir a Vavá também que ele se dedique aos ouvintes aqui da rádio. Vavá me conhece demais. Se dedique a essa empreitada, né, que para a gente vai virar realmente algo pessoal também. 40 anos, não são 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 anos. É, 40 anos. Ela sofre de algum problema mental, não, né? Não, ela não sofre de problema nenhum, não. Ela desapareceu. Desapareceu mesmo. Ela tinha 3 filhos, um morreu e eu estou sabendo que tem só tem 3. Tudo bem. Os filhos já estão casados, já ficou o rapaz, já casou, a filha tudo bem que ela tem, mas eu quero saber mais notícias dela. Tudo bem. Então, nesse momento, a senhora tem certeza que ela está na cidade de Ribeira do Pombal? Ou, pelo menos, familiares de lá? Minha família, que mora lá. Que mora lá. A senhora tem alguma foto dela? Não tenho, não, nenhuma foto dela. Se eu tivesse, era mais fácil. Era mais fácil. Mas o senhor não sei aí para ver, que quem sabe o senhor não ajuda, que ela está em algum lugar por aí perdida. Isso. Querem estar em contato com a gente sem poder. Isso. Então, recapitulando, tu dá para anotar, Ivana, é o nome dela? Sim. O nome da desaparecida? Repete mais uma vez o nome dela todo. É Marlene Dantas dos Santos. Marlene Dantas dos Santos, ela tem acima de 50 anos. É, uns 57 anos. 57 anos mais ou menos, ok. Ela é natural de Ribeira do Pombal. É, de Ribeira do Pombal. Tudo bem, minha querida. Agradecemos aqui a sua participação. Que Deus abençoe você nessa empreitada. Vamos ficar fazendo o possível. Eu agradeço a você. Muito obrigado. Que o senhor ilumine o caminho de vocês aí nessa rádio. Amém. Que Deus tudo de bom. Que Deus proteja nós todos dessa peneninha. Principalmente vocês aí que trabalham nessa rádio com muito carinho e amor. Amém, minha querida. Deus abençoe ficar com Deus de coração, viu? Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Um bom almoço. Quando o senhor está aqui, quer falar alguma coisa para ela? Pronto. Dona Miriam, que Deus abençoe. A gente sabe que é uma situação difícil. A gente tem um familiar desaparecido há 40 anos. Principalmente aquelas pessoas que a gente ama. Que Deus te ajude. E que a gente consiga, juntamente com a senhora, encontrar Dona Marlene Dantas, que está desaparecida. Tá bom? Vamos unir fé e força e ter perseverança para que dê tudo certo. Eu tenho nesse momento, todo dia, 24 horas, é ter fé em Deus e em vocês aí. Tudo bem. Sim, mas eu estou rezando para ela aparecer. Maria, se ela aparecer, eu não sei como eu agradeço aí a vocês aí. Tudo bem, minha querida? Um abraço especial de coração. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Meu nome é Henrique Salles, nosso amigo Wander Santana. Uma boa tarde. Tchau, tchau, minha querida. Um abraço de coração. Valeu.